Música Vocês estão com os óculos na mão. Algumas pessoas receberam os óculos, quem não recebeu não tem problema. Quando eu contar até 13, vocês colocam os óculos e verão as pessoas na plateia diferente. 3, 2, 1, coloquem. O que que aconteceu? O que que é? E aí? Normal, né? O que foi? E aí? Tô vendo tudo balangando aí. Tudo. Tá normal? Não. Olha o cara ali, tá balançando. Ai! E aí? Ai, é meu marido. É seu marido? O que que foi? Ai, que verdade. O que que foi? Olha o cara ali, pode levantar. Olha o cara ali. Eu quero que ele levanta o que eu quero. Não, pera aqui. Tira os óculos. Tira os óculos. Tira, 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 tira. Tira. Isso, quem tá com os óculos. Agora, os óculos, quando vocês colocarem, tudo volta ao normal. As pessoas na plateia estão de roupa. Só que o Sani, a sua direita e o Eduardo, a sua esquerda, o Sani, a sua direita e o Sani, a sua esquerda, estão de avental, quando vocês colocarem os óculos. 3, 2, 1, podem colocar. Tão de avental, né? Tá vendo o avental? Não, tudo bem. Tem pessoas que não veem. Tá vendo o avental, né? O avental, o avental, né? Tão com o avental, né? Algumas pessoas não veem. Normal isso, tá? Mas tá de avental, não tá? Isso, perfeito. O legal desse avental, é que ele é coberto na frente e vazado atrás, ó. Se vocês perceberam, ele é vazado atrás, ó. É vazado atrás, é. Aqui, ó. Suja aqui. Ah, não arrumaram aqui, ó. Não, de novo, rapaz, você vê? Caramba, aqui também, não arrumaram. Aqui, né? O que que foi? Eu tô com a bunda de fora. Tá com a bunda? O que que foi? Ô, Sani, não arrumaram aqui. Aonde? É aqui, ó. Eu não sei porquê. Os caras falam toda vez, ó. Toda vez. Já falei pra arrumar isso aí. Ih, meu Deus. Tira os óculos, tira os óculos. Pode tirar? O que eu tava falando, gente, é mais essa questão, por exemplo, quando vocês voltarem nesse show novamente, vocês vão ver algo totalmente diferente aqui na frente. Porque as pessoas são diferentes, as reações são diferentes. e vocês vão ver outras reações. O show é simplesmente sensacional, porque as pessoas vão mudando as reações. Isso acontece diariamente. Isso acontece... Segura aí. 3, 2, 1. Olhos abertos. Olhos abertos. 3, 2, 1. 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 Olhos abertos. Amor do céu. Amor do céu. Amor do céu. Amor do céu. Não sei, vocês começaram a dançar. Ele tá falando com o público aqui. Aqui, André. Nem comigo você dança assim. Senta, é melhor. Senta, é melhor. Senta que vai achar confusão. Seu nome? É Valéria O que que é? Valéria Você veio com quem, Valéria? Eu? De carro De carro De carro Mas você veio com quem? Não, mas quem? Você veio acompanhando de alguém? O que que veio com a Valéria? Aqui, levanta a mão O pessoal tá ali, né? Tá gostando do show? Tá muito... Tá bom Espera um pouquinho que a gente já conversa, tá bom? Eu espero Tá bom Seu nome? Julia Julia, você veio com quem? Com o meu pai Cadê o pai da Julia? Ah, tá aqui, ó Ah, que legal Tá gostando do show? É? É Legal, não é? É o quê? O show, não é legal? É bom, né? Eu tenho aqui a granada hipnótica Foi ele Tem a granada hipnótica aqui, ó Tá na minha mão Eu vou tirar o pino Tirei o pino Quando eu jogar a granada pro alto Ela vai cair e vai explodir Quando ela explode, vocês Entram no transe profundo Ó que legal E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo E aí, dois E aí, dois E aí, dois